Você não tá entendendo nada porque você tá na parte errada Volta pra parte que você tem que ver As partes tão enumeradas Então bora Vamos com o Nekramek aqui na outra parte da missão Do Warframe New War Bora Vambora Tem inimigo, certeza PS, eu devia ter upado meu Opa Tome ele Ué, meu Nekramek tá mais bonitinho não É a skinzinha dele né Acho que é isso Bora Ih, Nescau já morreu Poderia salvá-los, mas Qual é a graça né Se você pode matar Bora Na cara Toma Hum, só aquele que não levantou estranho não Tá tudo bem Foi só Só foi pra destruir o bagulho Não pode sair disso aqui né É meio que uma proteção Prende eles são Se ele for pra esquerda Eu vou pra esquerda Vai ser a granada Vai ser a granada Agora não tem vida não Toma 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 Morreu Quanto a Lotus alcançá-lo Ele fará ela de manionete Sim fará Mas quem liga Juntos a Nicarla É um sol Então a minha irmã deve Eu sei talvez se ela fosse mais forte Não seria necessário Ai Então meio que eu vou matar o último Pra poder ajudar ela Toma Vamos, vamos, vamos Vamos, estrelinha Pô, tá matando todo mundo por mim, pô Qual é a graça Toma Podia Podia pegar, opa Como é que alguém Algum alienígena Resiste Resiste a um ataque Uma porrada dessa A resistência sobre-humana Uma resistência assim Total, né Mas não existe isso Mas tudo bem, né Vamos, vamos Relegar Relevar isso Oh Bora Bora Tem dois aqui Me macetando Ixi Cadê? Esse maluco não morre Ah, entendi Ele vai meter um poder ali Ele vai meter um poder ali Matou Tá bom, né Não sei como Mas matou Isso que importa Tá me levando pra onde tá o dano ou era? Pô, tá de brincadeira também Como que eu caí aqui debaixo da escada Eu não faço a menor ideia Só sei que ele tá voando Eita Maluco O lugar pra explodir, hein Ah é, eu tô destruindo tudo Ai Pô, tu não sai pra onde ir? Eu não sei também pra onde ir Por aqui E agora? Caraca, o moleque tá cansado Ih, o bagulho O último arcote estará Esperando você Talvez o poder do arcote fará Esperando você Talvez Talvez Que volte a ser Quem era E ela pode Resistir Entendido Obrigado Nossa, ele morreu de uma forma tão Né Triste Um ovo Ó Cacete Cadê esse porra? Cacete Opa Que hoje tem campeonato Vem Ai Ai Ai, tá aqui Desgraçado Uhul Foge do mané Bata uma arma na mão dessa criança Que ele precisa bater Cadê o velho pra ajudar ele? Morreu Agora dá pra brincar Vem seu Ih, brincou Já era Agora o bagulho ficou doido, hein Ai, cacete Demônio do ga Que hoje tem campeonato Cadê o verdadeiro? Ah, tem que matar todos Toma! Merda! Tu morreu, filhão Tu morreu, filhão Venha! Pegou, morreu assim De uma forma tão tosca Que reunião gloriosa Pô, matou assim De uma forma Pô, o outro tava matando De um jeito tão Glorioso, grandioso, né? Aí foi uma bosta A Lotus E o Balas Muito foda, muito foda, muito foda, muito foda, muito foda Eu amava você Você era tão parecida com ela Você sonhou com uma Marguerite que pudesse controlar Mas em vez disso Ela preferiu morrer Eu disse para ficar Fora disso Mas você não consegue, não é? Ainda desesperado para salvá-la dela mesma Mas você não Jamais soube a verdade Do que ela mais precisa, né? O que ela mais precisa Não! Ué, voltou tudo Tá na mão dele Por que você me obriga a fazer essas coisas? Ele vai ficar com o poder do bagulho? Diga, eu te amo, meu mestre Caraca, tá controladaça Agora, mate sua criança por mim Nossa É esse o objetivo É esse o objetivo É esse o objetivo Sempre Tô com a maior cota Querendo matar vocês E agora eu posso Muito obrigado Uhul! Uhul! Ah, isso aqui é tranquilo E você pode Só essa espada Para matar aqueles caras E meu recompensado Estar deixado para assistir Como toda a sua amor Minha amor Poucau No cão do baixo De esse Abomentável Filho Lembre-se Lembre-se do que ele fez Lembre-se do que ele fez Eu Lembro Minha alma Meu antigo Dessegurando Dentro Teus dedos Me formando Me dirigindo Lua Lua Oi Sim, vamos discutir O que eu fiz Eu, que me derrubo Teu tortura Teus mentiras Teus desculpas Sem desculpas Tudo para você E Este é meu Cadê, cadê, cadê Você Você mentira Você é Sima Não consegui Droga Eu sei que aquele lá e aquele lá Foi Destruí mais um Que Um Eu Me Me Eu 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 Tei 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 Uma garrafa, com nada atrás dela. Criatura patética. Uma garrafa, acusando a sua natureza de... uma falta de substâncias. Criatura patética. Ela pode pegar o seu publico para você. Stop! Espere-lhes! Espere-lhes! E eu vou ser o que você quiser. Espere-lhes! Você está fazendo-me fazer isso. E quando esse filho está morto, você e eu... vamos fazer isso. Espere-lhes! Ela não pode sentir dor ou mentira. testemunhas! Espere-lhes! Espere-lhes! Ah, ela está cera atacada. Eu tenho que atacar ele naquela hora. Verdade! Vamos embora! Agora entendi a dinâmica. Espere-lhes! Estão! Um puxado acusando pela sua natureza de... Aham, para desse discurso, mano. Vamos embora pro pau, vamos lá. Vem, ó. Pronto. Ela vai se curar agora, né? Ballas, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. E eu vou ser o que você quiser. Aham, desculpa! Você me faz fazer isso. E quando esse filho está morto, você e eu vão ter palavras. E aí? O seu tipo não pode sentir a dor ou a mentira. Apenas para mim, minha visão, meu futuro, está com Tau. Não aqui, não com você. Estar, Estar. Ela tem essa decisão. Não se torne de novo. Eu te peço da minha visão, Lotus. Você ninguém pode sentir das pagas que estejam. Cadê o bagulho? Não! Foi! É a Catsune agora! A Lotus bloqueou! Eu disse, chega Tomou Tomou na cara Boa, boa, boa Que isso? Destruiu com a mãozinha Muito bem, sacrifiquei minha vida E a sua para a última E desenfreada E a sua anihilação De toda a última coisa De tudo e de todos Contente? Satisfeita? Farta de morte? Agora? De novo! De novo! Cadê a fraqueza desse cara? Parece que uma boneca está pegando fogo, né? Não tem nada As pessoas me acreditavam contra você, sabe? Certo Antes Antes da luz de jane Eu deveria ter ouvido Childe Correr? Para onde vocês deveriam correr? Para onde vocês deveriam correr? Você já destruiu tudo? Você já destruiu tudo? Pegou a minha espada Sacanagem Vou matar ela agora Enfim Só Enfim Vai enfiar a espada De novo! Agora Ajoelhos Sua pirralha Insecrável Botou ele no coisa Da cara dele Balas, meu amor Nossa, ela é bonita Quando não é feia Margros Margros Me beija? Ai, que nojento Isso vai ser nojento Vamos dar uma vampira Vai pegar o poder que ele tinha E trazer para ela de volta Morreu Aí ela voltou a ser a Lotus Nossa O que é isso? Essa horrorosa Sou eu? E o que foi aquilo? E o que foi aquilo? O que pedimos? Conseguimos? Conseguimos? Tá velho Hã? Ficou velho? Não entendi nada A criança ficou velho Como está se sentindo? Eu Pensei que eu era Eu era nada Margalos Lótus Depende de ti Ele se foi Deus Você Obrigado No fim O que você viu? Eu não vi Eu não vi nada 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 Temos trabalho a fazer Marmar Foi destruída Mas agora Eles têm uma arte A velha guarda Estão ansiosa Para preencher o vazio Você está pronto? Não Tenho certeza Voz em minha mente Não sou uma só Eu sei Mas talvez você pode escolher uma voz Para liderar demais A decisão é sua Pode escolher a aparência delas E feio A escola de Lótus é permanente Eu vejo violência e sofrimento do nosso futuro Nós precisamos de compaixão e de força Eu sou Lótus Muitas escolhas Você pode fazer Legal Eu acho que acabou Eu acho que depois do Balas Não tem mais nada Aguarde Mensagem Minha doce e amigável criança O que está feito O que está feito O que está feito Está feito A realidade de Balas chegou ao fim Finalmente Nós dois acordamos Daquele pesadelo Juntos enfrentaremos Esses itens foram entregues A Nataruki A filha da família Entrada Conseguiu mais do que esperada São missões Acho que em Sirocco Um tempo perdido Um retrato A família encontrada Em uma prateleira De uma cabine Pode despertar memórias Bastão Privado Do seu poder Formidável Está troféu Da sua vitória Boa de habilidade Boa de coisa Boa de coisa Boa de coisa E a MP Skin Scroll Então temos essas Mixões Boa jornada Nemer foi Desimada E seus adeptos Espalhados Agora estão se reunindo Em nome de um arte Atenui Aliança Contra o inimigo Com o mundo Desmoronou Deixando o sistema Origem Em tremenda dificuldade Para se recuperar Agora os Tênus Enfrentam novas questões Paradoxos Das origens Do peregrino E os X Que os ligam A uma entidade Anônima O paradoxo Das origens Do peregrino Tem como Repetir a jornada Podemos fazer isso Mudando decisões Pode ser interessante Cora E Frosch Vamos lá E é isso Guys Essa foi a última parte Da nova guerra Tamo junto Valeu Até a próxima E Valeu Espero que vocês tenham gostado Eu curti Vocês querem que eu traga Uma nova versão Da nova guerra De trocas Diferentes De De Decisões Coloquem no comentário Que eu trago pra vocês Tá bom Porque não foi tão grande assim Eu achei que seria muito mais Mas Não foi tão grande assim A gente pode estar trazendo isso pra vocês Então Coloquem nos comentários É isso Muito bem Eu acho que é uma nova versão